Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Música Música Foi o que? Foi Foi o que? O que? Não entendi Nem eu, você me chamou aqui por quê? Tem uma conversa ali, vamo ali O que? Estúdio de funk Bora Eita, vai você pra mim Qual que é a fita, velho? Vai, pai Estúdio de funk lá, né? Não, ali é o outro que vai construir Tô entendendo o nome Bora, pai Qual foi? Macho, macho, macho A gente só quer entender o negócio, vamo lá Não, estão produzindo música lá no estúdio Não, já mandei sair todo mundo Não, tava lá até agora Mandei sair, foram comer, macho Tem ninguém comendo não, velho Macho, macho, macho Mas tava dando o bagulho lá, velho Macho, rapaz Trampando, tava visitando Deixa eu meter bala de ar só, acho O que? Qual foi? Nada, mano Ele acabou de falar que não tem ninguém no estúdio? Tá só dessa Deixa eu ver Ah, não tem que não ter ninguém no estúdio, não Então, pra que que eu vou lá? Tem ninguém lá? Vamo lá, os meninos vêm lá Vai quem lá, velho? E aí, velho? O que? Vamo lá, trocando é Chegou aqui, Elisa Tentar entender o que acontece Vamo lá, senta lá Vamo lá, senta lá Na sua vasta experiência O que que cê acha que falta na... Falta não, o que cê acha que... O que que ele precisa na vida dele? Então, eu acho que tem que conhecer um lado diferente E se é só o romance Porque eu acho que as oportunidades ocorrem para serem pegas E não serem tipo Ah, eu vou deixar pra lá, aproveite Pode ser Então se... Como é que eu posso dizer? Eu vou... Eu vou pegar um hotel pra tu E cê consegue levar ele pra lá? Pra lá? Bom... É... Sequestro? É, dá pra sequestrar ele? Não dá não, velho Por quê? Tava trampando aí Não, pô, a Elisa vai cuidar de você essa noite Tá, tem que ganhar dinheiro, velho A gente tá vivo Então, mas aí... O que que cê acha, Elisa? Então... As portas estão abertas Você tem um livre arbítrio É E... Tudo pode acontecer E... É melhor A gente tá vivo Tá, mas depois cê edita Não, mas vai ficar atrasado Leva um notebook Não, não dá Não tem aí pra lá Aí ela... Presta o 4G Não dá, não... O dia é grande, velho Hã? O dia é muito grande Então, o 4G voa Não voa nada, velho E aí, que que a gente faz? Qual que é a solução, meu Deus? Ah, então quando ele acaba de editar, ele vai lá, ué Que só maneiro E... Acho que vai dar mais tarde, né? Cê não quer dormir lá em casa? Que ele dorme lá? Aí... Você dorme lá? Hoje eu ia dormir na casa do Rafa, velho Ele tá fugindo Tá fugindo, né? Cê já passou por isso já na sua vida? Hum... Não assim, fugi É... Já passei, assim... Tipo, caras que eu curti muito E... Tipo, depois a pessoa não fala mais nada, assim... Já aconteceu E eu... Ah, não vai falar mais nada Eu também não vou falar mais nada Mas tipo, eu senti falta É assim, peguete Não é nada demais Mas eu curti o sexo do cara E de repente ele parou de falar Ele não fugiu, mas parou E é tipo triste Poxa, mas era tão bom o negócio dele O que que você... O que que é pra ser um sexo bom? Nossa, meu Esse menino que eu conhecia, assim... Ele fez tudo o que eu gostava, assim... O que que você gosta? Pressão, assim... Ele... Ele também é uma pessoa divertida É... Tipo, ele é uma pessoa batalhadora, assim... Tipo... Não, mas eu tô falando carnal Tô falando na hora do... Da... Da... Da loucura Do sexo do gorila Ah, ele fazia bem gostoso Ele faz... O que 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 é? A pressão dele é maravilhosa O que que é pressão? Desculpa Ele não cansa Caraca Então se você gosta, tá meia hora lá? Ah, sim Ele ficou... Acho que mais Acho que ele ficou uns 50 minutos e tal Eu tô correndo também Não, tipo... Eu acho que não foi direto Ele... Ele chegou a descansar um pouco Não foi direto, direto Mas, poxa E aí, de repente, a pessoa sumir Então, assim... Na verdade, eu nunca precisei Tirar a amizade de ninguém Mas, poxa Eu me sentia, assim... Triste, né? Por quê? Que que eu fiz de errado? Eu não fiz de nada É porque eu caí no safado pra gerar É pra ajudar a mãe Aí eu falei Não, não fez isso Ela tá passando... Não precisa de ajuda não, velho Passando por uma situação aí Ah, sei lá Consegue sentir... Sente o abraço dela, pelo menos, se tiver Eu tô... Covid Que? Covid, tá? O que 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 você acha desse menino? Eu sou imunizada do Covid Eu já tive Eu tenho até abril imunizada Que eu fiz o teste quantitativo Ele é ele que transporta, né? Tá na sua... Não... E até esse rapaz que eu fiquei Ele também ficou Covid positivo Eu não peguei dele E aí, pai? Mas aí você... Transmite pra outra pessoa, né? Você? Não sei... Transmite pra quem não tem imunidade, né? Meu Deus, pai O que que a gente faz com esse cara precisa, mano? Tá dando raiva, mano? Lucas, vem cá Vem cá Vem cá, Lu... Não, peraí Ele tá indo fora mesmo, mano Vem cá Vem cá O que que você acha que esse cara tem, pai? Então, vou perguntar se ele quer ficar comigo Porque toda hora vem mulher gata querendo pegar ele Ele não quer uma gata dessa E aí, vamos invadir o quarto dele com ela ou outra? É, sim, é... É Vem cá É Eu acho, pai Eu acho, pai Chola Uma gata dessa até eu vou lá e fico fiado Vamos lá, então, vai Mas se vamo Eita Eu não vou Bora Já tá com medo de que? Nada, mãe Ou tá apaixonado? Não, piorou Lucas, você não lembra do último golpe que você tomou, não? Não foi o suficiente que você aprendeu? Tomou um golpe, ficou chorando pela rua, hein É Esses dias eu cheguei, eu fui lá buscar o sushi Ele tá me falando Eu fui corno, chifruta Você acredita? Fui trocado Fui trocado, mas primeiro você levou, depois você deu O quê? O quê? Não Mas olha o que interessa aqui, Lucas Mas por isso você não quer ser Porque se você não conhece elas, eu posso acompanhar Eu posso ir junto Duas, cara Um homenagem Seguinte Só pra resumir Tranquilizar É Acabei de receber uma ligação Cremozinho Tava em Guarujá Eita E tá vindo correndo pra cá desesperado Pai de busão Fih, ali não nega fogo não, viu, fi? Ah, ali não nega fogo Ali o negócio é Deixa eu te fazer uma pergunta Ah Se você gostar da pessoa Pum, na cama lá A gente vai no motel Pum, pum Você ligaria de eu tomar um pré-treino e assistir a cena? Como assim assistir a cena? Passada Vamos supor Você tá lá com uma pessoa, lá curtindo tal e tal Fazendo o que tem que ser Vamos dar um exemplo Tipo o Cremozinho Vamos supor Vamos supor Cremozinho Aí ele quer tomar pré-treino Eu, eu? Tomar pré-treino E até o momento de acabar o pré-treino E assistir o filme Ao vivo Ao vivo E a cores assim E não quer fazer a prática Não, só assistir É o fetiche dele Que ele ainda não me ajudou Não, mas ela deu opção, né? Eu tô achando algo muito interessado Ele tá falando assim, de uma maneira Vários vídeos Você tá vendo? Você tá percebendo? E ele pergunta a ela o que que acha Eu vou terminar esse vídeo Galera, acompanha que eu vou fazer uma pergunta pra Elisa aqui Vou deixar ela constrangida Deixa o like Vocês me levem, hein? Por favor Você me leva 3 Eu vou dizer É eu ver